Olá, queridos sobreviventes, manos e manas de alma, espero que todos estejam bem. Hoje eu tô passando pra comentar sobre o caso dessa moça que cometeu suicídio em virtude de ocorrer uma falsa, uma fake news a respeito dela, de que ela fosse uma ficante do Whindersson Nunes. E é sobre esse caso que eu gostaria de comentar e pedir a todos vocês que são sobreviventes, que me seguem, que me têm como, de alguma forma, referência, que vocês se engajassem nessa causa que eu vou falar nesse vídeo. Pra quem não viu nos últimos dias, e esse vídeo tá sendo gravado justamente quando explodiu esse caso, vai ser postado, está sendo postado mais pra frente, a estreia dele tá sendo uns dias aí na frente. Essa moça já tinha problemas de saúde mental, doenças mentais, transtornos mentais, psiquiátricos, depressão, enfim, outras coisas. E ela já tinha ideação suicida e, do nada, uma pessoa criou essa fofoca, passou pra uma página, e essa página, que é a página Choquei, ela é como se fosse um jornalismo a respeito dos famosos, só que, na verdade, não é, não tem um jornalismo por trás disso, como várias páginas de fofoca. E, como o próprio Whindersson Nunes disse, ele fez um vídeo, né, desabafando, contando sobre o quanto que isso afetou a vida dele, ele contando o quanto que essas páginas ganham dinheiro, porque, à medida que você ganha seguidor, você tem patrocinadores, né, e isso gera dinheiro. Então, falar, fofocar, gera dinheiro, principalmente no Brasil, que tem um engajamento muito grande de fofocas, principalmente fofocas de famosos. O Brasil é um país muito cheio de fãs e fanáticos também, por isso que o futebol também ganha tanto dinheiro às custas de torcedores fanáticos, né, assim como tem de políticos fanáticos também. Então, o que ele conta nesse vídeo é que qualquer pessoa que vai se relacionar com ele tem hater. Só pelo fato dele ser famoso, eu acredito que algumas pessoas, por causa do casamento dele ter acabado, tem hater sobre isso também. Então, qualquer pessoa que ele venha se envolver, a pessoa já se torna um alvo. Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Qualquer pessoa que ele vá se envolver, vai ter hater, vai ter gente que vai odiar essa pessoa, sem mesmo conhecer essa pessoa e sem nenhum motivo, né, simplesmente por estar com ele. E ficticiamente, mentirosamente, essa moça estava ficando com ele, a fofoca foi espalhada por essas páginas de fofoca que não são de jornalismo. E ele pediu para tirar, a família pediu para tirar, ela tentou o suicídio, a família expôs isso, implorou para tirar e eles não tiraram. Não tiraram. Isso é tão perverso, isso é tão cruel. Tão cruel, gente. Isso é de uma tamanha perversidade. Imagina essa mãe. Imagina a família dessa jovem. E eles não tiraram e a tentativa deu certo, né, deu certo, porque ela realmente cometeu suicídio e ela partiu, gente. Ela foi embora sem ter culpa de nada, sabe? Ela desistiu. Eu acho que ela já estava num sofrimento tão grande que ela desistiu. E aí o Whindersson, depois da morte dela, fez um outro vídeo explicando que ele, além de lidar com os próprios problemas, o casamento que não deu certo. E aí teve recentemente também um, foi lançado na Netflix, sobre a vida da Luísa, né, a esposa dele, a Sonza, Sonza eu acho, o sobrenome que pronuncia certo. A esposa dele contando, né, e ele falando que um dos motivos do fim do casamento é porque ele utilizava drogas. E não é de hoje que eu estou falando isso aqui no canal. Muitos humoristas utilizam o humor para esconder sua dor. Muitos humoristas têm depressão. É um escape, né, e... Enfim, ele fala isso nessa série e conta que um dos motivos foi a... As festas, as baladas, as drogas, que infelizmente a fama faz você ter um acesso muito fácil, o dinheiro ter acesso muito fácil. Mesmo que você seja pobre no Brasil, ou qualquer outra parte do mundo, você tem acesso muito fácil às drogas. Só que quando você é influente, é rico, isso chega muito fácil para você. Você pode ser induzido se você já tem uma propensão, por exemplo, para a depressão, ou para algum outro problema de saúde mental. Dito isso, ele, nesse vídeo sobre o suicídio dessa moça, ele fala que foi vítima de pedofilia. E isso explica muita coisa, né, gente? A depressão, o quanto que o esporte tem ajudado ele nesse processo, mas ele diz que ele ainda não está curado. E aí ele acorda num dia, ele estava viajando, no passeio, ele acorda num dia e dá de cara com a notícia de que uma moça se suicidou por inventarem uma fofoca dizendo que ficava com ele. Acabou as férias. Ele falou, agora eu não posso nem continuar aqui. Se tirarem uma foto minha rindo, vão dizer que eu não estou se compadecendo com a família. E tudo vira um inferno. Tudo vira um inferno, gente. No divórcio dele, houve rumores de que ela teria traído ele. Muitos anos depois ele se pronunciou. Poderia ter se pronunciado na época, não se pronunciou. Ela ficou com muito hate. Ela também tem depressão. Ela também sofre até hoje. E é um inferno a vida da pessoa pública. É um inferno a vida da pessoa famosa. Por quê? Tem que lidar com um povo brasileiro. E aí quando aquele ator que fez o Cris, que ele fala mal dos brasileiros, disse que a gente é muito fanático, que a forma como a gente aborda assusta. Por isso que a gente fica queimado. Porque tem muita gente que é fanática. Existe a diferença de ser fã e ser fanático. Ser fã é você gostar de alguém, algo que ela faz. Outra coisa é ser fanático. No Brasil é cheio de gente fanática. É um país extremamente traumatizado pela violência. Que gera geração de geração de gente vazia. Que coloca as pessoas como um ser. Um ídolo. Um ídolo. E ter ídolos no Brasil gera dinheiro. São pessoas vazias e traumatizadas que precisam ter um alguém, um salvador da pátria. Seja um religioso ou um político. Ou um ator, um cantor. Que se... Deus no céu e fulano na terra. E coloca a vida dela como o ídolo fala. Como se a vida dela fosse a própria vida daquela pessoa. Coloca aquele ídolo como se estivesse vendo uma novela. Só que as pessoas que estão ali não são você. Que está aí do outro lado. A vida da pessoa não é uma novela. As pessoas estão ali. Elas são reais. Elas têm dor e sofrimento com suas próprias histórias. Eu que nem famosa sou. Mas sou uma pessoa pública. O tanto de sobrevivente. Aí eu tenho uma mão dupla com o meu trabalho. Que de um lado eu amo estar aqui. Amo fazer o que eu faço. Amo estar em contato com vocês que são sobreviventes. E um outro lado meu odeia os haters que tem. E são os próprios sobreviventes. Que a princípio... E muitos são narcisistas. Visto que aqui é um nicho. Onde eu atendo sobreviventes. Obviamente que esses narcisistas. Eles não estão por aí vendo vídeos de maquiagem. De receita. Eles estão aqui em busca de suas próprias histórias. Entender quem são suas mães. Eles estão aqui. Eles não estão lá. Os narcisistas estão aqui entre nós. E muitos deles, por serem vazios de natureza. Olham para a minha história. Se identificam. Ai, você é maravilhosa. Isso é o que, não sei o que. Quando eu falo isso aqui. Diferente do que a pessoa espera. Acabou. Vira hater. Vira perseguidor. E é um inferno. Porque hater, perseguidor. Eles não comentam uma coisa e saem. Não. Eles perseguem. O tanto de boletim de ocorrência que eu já fiz, gente. De perseguição. Não está no gibi. Dos próprios seguidores. Pessoas vazias. Que não tem nada na vida. Que não são ninguém na vida. Que são ocas. E pegam a história de alguém. E falam. Nossa, me identifiquei com a história da Virgínia. Parece que você está contando a minha história. Tem gente que me aborda. Parece que você está contando a minha vida. E ficam ali, ali, ali. E daqui a pouco, quando você vai ver. Vira hater. Porque eu falei A ou B. Eu não sou você. O Whindersson Nunes não é você. A história dele com a Luísa Sonza. Não é a sua história de amor. Pessoas públicas são seres únicos. Não são vocês. O que essa turma precisa fazer? Terapia. Precisa se curar. E preencher a sua vida consigo mesmo. Não com a vida dos outros. Para deixar de hatear por aí. E você que me segue. Você que é sobrevivente. Tenha essa consciência. De que se a sua vida está vazia. Tem que ser preenchida de você. Não da vida dos outros. Pare de seguir. Essas. Essas perfis. Esses sites. Que contam fofocas fake news. Pare de alimentar. E você vai ver lá esse perfil. Choquei. Tem lá. Ainda tem 20 milhões de seguidores. O que esse povo está fazendo lá? Pare de dar engajamento. Para gente ruim. Não adianta a gente vir aqui falar. Apontar dedo para a mãe narcisista. Para a narcisista. Se os nossos comportamentos. Estão sendo iguais de perseguição. Se a gente está perseguindo alguém. Se a gente está idealizando. E quando a pessoa fala uma coisinha diferente. Já ataca. Engajando esse tipo de gente. Esse tipo de gente. Que coloca seus interesses. Acima da vida das pessoas. Que bizarro. Que mundo é esse. Que tempos são esses. Que tempos são esses. Que tempos são esses. Não faça parte dessa turma. Ah. Mas a pessoa deixou a história pública. Isso não é autorização. Para você se meter na vida da pessoa. Eu tenho um hate. Está lá na minha página. No Facebook. Quem quiser me seguir. Está lá. Virginia Cose. De uma Kátia vegana. Que me acusa de ser narcisista. Porque eu já. Eu como. Porque eu publiquei. No meu Instagram. Ah. Né. E publica automaticamente. No Facebook. Um prato meu. Com ovos de galinha. E ela. Está lá. Olhem lá. Para vocês acharem que é mentira minha. Ela disse que eu sou narcisista. Porque eu como. Os. Os fetos das galinhas. Hum. Kátia vegana. É mole gente. É mole. É isso. Isso é só a pontinha do iceberg. Fora as ameaças. Que eu já recebi. Só a ponta do iceberg. A internet para as pessoas é terra sem lei. Mas ela não é. Uma hora. O processo chega. Uma hora. Chega a autoridade policial. Baixa a porta. Para entregar a intimação. Internet não é terra sem lei. Quem acha que dá despertinho de criar perfil fake. Tudo é rastreável nessa internet. Até deep web é rastreável. Não dá para se esconder o resto da vida. Por isso gente. Vocês que me seguem. Não sigam esses perfis fakes. Quantos de vocês já tiveram ou tem ideação suicida? Quantos de vocês sofrem com depressão? Não dê engajamento para quem destrói a vida dos outros. Ou tira a vida dos outros que é ainda mais grave. Pare de ficar idolatrando político. Pare de ficar idolatrando artista, cantor. Religioso. Pare. Preencha a sua vida de você mesmo. Para você não ter que ficar um fanático aí. Destruindo a vida dos outros. Quando as pessoas pensam um pouquinho diferente de você. Ou muito diferente de você. Narciso acha feio tudo que não é espelho. Deixe de ser narcisista como a sua própria mãe. Ou seu pai. Que acha que todo mundo tem que ser espelho seu. O mundo não gira em torno de você. Não gira. E eu sei que vão ter narcisistas que vão assistir esse vídeo e não vão gostar. Dá licença. O problema é seu. Não vai gostar. Mas o mundo não gira em torno de você. E eu não tenho que ser espelho seu. Fica quem quer. A internet é um mar. Aliás. É um bairro gigante. Tem várias ruas e várias casas. Quando você entra aqui no meu canal. Do Whindersson Nunes. Ou de qualquer outra pessoa. Ou segue as pessoas nas redes sociais. É como se você estivesse parando à frente da casa de alguém. Sentado lá. E conversado com aquela pessoa. Dona daquela casa. Que esse canal é meu. Não é seu. Que está me assistindo. Esse canal é meu. Meus perfis são meus. E todas as pessoas do mundo. O seu perfil é o seu. Não é meu. Para quem quer na porta. Interage. Dá bom dia. Admira o jardim. Agora. A partir do momento que é desrespeitoso. Eu tenho o direito de te bloquear. Assim como o Whindersson Nunes. Ou qualquer outra pessoa. É direito nosso. Tem gente que quando a gente bloqueia. Aí que começa a perseguir. Você me bloqueou. Claro. Você foi desrespeitado. Mas eu só dei minha opinião. Desculpa que eu palavrão gente. Foda-se. Que você deu só a sua opinião. Se a sua opinião é desrespeitosa. Você que se lasque. Vai levar bloque. E digo para vocês. Façam mesmo. Se alguém não te respeita. Nas redes sociais. Foda-se. Que foi só a opinião. Se é desrespeitosa. Bloqueia. Ah. Mas quem manda botar. Na vida pública. Como que um famoso não vai. Gente. Na era de hoje. Não ter rede social. Não tem como. Até os mais idosos. Olha o seu Ari. Né. 93 anos. Todo mundo tem rede social. Todo mundo tem. Não é porque a pessoa publica. Que ela está te autorizando. A se meter na vida dela. A julgar qualquer coisa. Cuide da sua vida. Da sua rede social. E se você for bloqueado. Pare de reclamar. Pare de ficar. Mimizenta. E choramingando. Pelos quatro cantos. Hã. Parecendo a sua mãe narcisista. Hã. Fulano. Fala mais comigo. Se dê o respeito. E respeite os outros. Ninguém é bloqueado à toa. Gente. Ninguém é bloqueado à toa. Ninguém é. Então. Hã. Não sigam esses perfis. Que espalham essas fofocas. Fake news. Se você gosta de saber da vida. Das pessoas. Das famosas. Procure outros. Que tenham um jornalista por trás. Que seja algo sério. Parem de seguir essas porcarias. E. Você. Que é sobrevivente. E está com depressão. Busque ajuda profissional. Não tenta resolver sozinho. Não. Você. Que tem ideação suicida. Não tenta resolver sozinho. Tem o CVV. Ai. Virginia demora. Mas é de graça. Né. Se você não tem condições de pagar. Cavalo dado. Não se olha os dentes. Né. É. Demorado. Mas é de graça. Tem gente que quer o mundo. Aí depois não sabe porque está com depressão. Quer ser servido. Igual a mãe narcisista. Tem que ter paciência. É de graça. Tem SUS. Tem CREAS. CAPES. CRAS. SUS. Postinho de saúde. Igrejas que fazem atendimento. Escola de psicanálise. Faculdade de psicologia. Você tem sete opções. Busque ajuda profissional. Gratuitas. Fora quem pode. Tem plano de saúde. Pode pagar. Ou pode pagar uma sessão de terapia. Mas faça a terapia. Não tente resolver sozinho. Não tente resolver sozinho. Busque ajuda. Você que foi vítima de pedofilia. Como o Iderson Lunes fala. Você que tem vícios. Como ele fala na série. Busque ajuda profissional. Não fique sozinho. Caro sobrevivente. Não fique sozinho. Não fique sozinho. Não tente resolver sozinho. A gente não é ninguém sozinho. E a gente tem que abrir. As nossas vidas. Para pessoas boas. Que somam na nossa vida. Que nos estendem as mãos. E que nos ajudam a sair do fundo do poço. Por sorte. Há 20 anos atrás. Eu fui muito bem acolhida pelo CAPS. Da cidade onde eu morava. Porque eu não tinha a menor condição. Há 20 anos atrás. Eu me peguei no colo. E me salvei. Então. Talvez você não tenha ninguém. Que te estenda as mãos. Vá você. Com pouco que te sobrou de força. E se arraste até um CAPS mais próximo. Busque ajuda. Não deixe para amanhã essa ajuda. E meu respeito a todos os sobreviventes. Que são vítimas de pedofilia. São vítimas de depressão. São vítimas de deação suicida. Que essa história tão trágica e tão ruim. Sirva. Para, sei lá. Criar uma lei. Onde exista uma fiscalização em rigor maior. Sobre esses sites. E sobre também. As pessoas que cometem esse tipo de crime. Porque hate é crime. Tem um vídeo aqui. Uma live com a doutora Mark Lee. Ela é advogada criminalista. Que ela fala sobre cyberbullying. E crimes virtuais. De perseguição. Assista. Internet não é terra sem lei. Você que fica aqui hateando. Hateando. Cuidado. Uma hora. Bate alguém a sua porta. E você terá que pagar criminalmente. pela sua perseguição. Você que é meu seguidor e minha seguidora. quer agendar uma consulta no momento. Não tem uma agenda aberta. Mas tem o curso como superar mães narcisistas. Que é para você que é filho ou filha de mãe narcisista. Infelizmente sou uma só. Não consigo atender a demanda enorme que eu tenho. Por isso eu fiz o curso. Então você tem aqui o link abaixo. Tem cupom de desconto. Se inscreva se você é filho ou filha de mãe narcisista. E compartilhe esse vídeo. Porque tem muita gente precisando de tomar esse puxão de orelha. Muita gente mesmo. Que o Brasil possa ser um dia conhecido. Não pelo fanatismo. Mas por esse acolhimento. Esse calor que muitos artistas veem e falam. Não. Só no Brasil que eu tenho essa recepção maravilhosa. Que a gente possa ser conhecido por isso. E não pelo fanatismo. Que você não fique cego a ponto de achar. Que aquele ídolo seu tem que ser espelho seu. E não persiga nenhum artista. São pessoas que estão ali do outro lado. Que tem suas vidas e suas dores. Respeite isso. É o mínimo que pode ser feito. É o mínimo quando se trata de redes sociais. É isso. Um abraço para você. E aqueles que não são inscritos. Aproveite para se inscrever. E sejam bem-vindos aqueles que estão chegando agora. Um abraço para todos. Tchau, tchau.